Por algum acaso, você já parou pra pensar na possibilidade de existirem palavras que designam certas coisas em nosso dia a dia? Pois bem, saiba que a nossa vasta língua possui muitos termos que servem para classificar itens que sequer achamos que precisavam de um nome. Eu sou a Ana Júlia Steckberg da redação do Portal 6 aqui em Goiânia e hoje vou te apresentar algumas dessas palavras que estão escondidas em nosso idioma. Sabe aquele sinal de pontuação que normalmente chamamos de jogo da velha ou de hashtag? Pois bem, esse famoso símbolo possui não só um nome, como outros também. Isso quer dizer que a forma correta de se referir a ele é cerquilha ou anti-ífen, cardinal ou octótropo. Outro sinal gráfico que também tem um nome bem diferente e que poucos sabem é o símbolo do infinito. Essa figura é conhecida na geometria como Lemina Scata, inusitado né? Pois bem, agora sabe aquela fitinha que usamos para amarrar o pão ou outras embalagens diversas? Aquele pequeno negocinho tem um nome e se chama amarrilho. Enquanto isso, sabe a ponta dos cadarços que são mais rígidas e durinhas? Aquele adereço não é por acaso e serve pra facilitar na hora de passar o fio no tênis. A questão é que ele se chama aguilha. Sabia disso? A lista não para por aí. Sabe aquela base das nossas unhas que possui um formato de meia lua e são branquinhas? Essa parte do nosso corpo se chama lulula. Por fim, se você gosta do cheiro de terra molhada, hoje você descobrirá que esse aroma tão específico possui um termo único para designá-lo. A partir de agora, saiba que o cheirinho de quintal depois da chuva se chama petricor. Conhecia essas palavras? Ou melhor, existe alguma outra pouco conhecida por aí? Deixe aqui nos comentários e encaminhe esse vídeo para os seus amigos. Sempre acompanhe o Portal 6 aqui no YouTube e nosso site nas redes sociais. Nos vemos em breve! Tchau, tchau!